Prestem atenção, como podem ver agora estou no meu normal. Este é o Super Sayajin. E este aqui? Este aqui é o que supera o Super Sayajin comum. Eu admito que é muito poderoso. Podemos dizer que a transformação do Super Sayajin faz de tudo. E depois? E esta? Esta transformação supera os poderes do Super Sayajin fase 2. Vá! 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 O que é isso? Estou atacando a terra! Arorado! Arorado! E aí E aí E aí E aí E aí Aaaaaaaaaaaaaaaah!